Música São quatro horas da manhã E a de sorrência prevalece E o rinho na cabeça Me fortalece Estou a derivar Nas corredezas da vida Estou a derivar Nas corredezas da vida E eu já nasci cansado Nesta estranha viagem E as horas passam Neste breve sonho da vida E as horas passam Neste breve sonho da vida E os pensamentos voam Nesta estranha viagem E os pensamentos voam Nesta estranha viagem Estou a derivar Nas corredezas da vida Estou a derivar E os pensamentos voam Eu já nasci cansado Nesta estranha viagem Nesta estranha viagem Nesta estranha viagem E os pensamentos voam Nesta estranha viagem Nesta estranha viagem Estou a neiva, nas correntezas da vida Estou a neiva, nas correntezas da vida Eu já nasci pensado, nesta estranha viagem Eu já nasci pensado, nesta estranha viagem Para tudo e te ensci pensado, nesta estranha viagem E é uma velha thee Eu já nasci pensado, nesta estranha viagem Na sua velha teina, nos do que a gente a todo Se inscreva no canal Se inscreva no canal